Hello! Eu tô aqui hoje pra te chamar, pra assistir meu making of e ver todo o processo que a gente teve pra chegar nesse clipe maravilhoso. Então vem comigo! Eu sou a Anaká e hoje eu quero contar um pouquinho como foi o processo de montar toda essa era tudo pra mim e entregar o clipe, entregar as vozes. Oi, gente! Estamos aqui no estúdio gravando as vozes pra colocar no meu EP. Estamos com os meninos, os dogs, todos ali dentro, remotamente, ao vivo. Muito doido trabalhar desse jeito, muito doido gravar desse jeito. Eu espero que vocês gostem. Tá sendo feito com muito amor, muito carinho e muita alma. A gente teve alguns dias de estúdio e eles foram bem tensos, bem tensos mesmo. Mas o último dia que a gente teve de estúdio foi um dia que eu consegui me soltar. Eu entrei meio tensa, mas eu tinha uma equipe maravilhosa comigo e eles conseguiram ir me soltando e deixando mais à vontade. E no final fluiu. Tanto que no final, assim, esgotada, três horas da manhã, faltava uma música pra gravar, que era chamar seu nome. Só que assim, tava sem voz já. E aí a Malu, minha empresária, virou pra mim e falou assim, olha, grava só a guia então, só pra gente ter. Falei, tá bom. Entrei no estúdio, gravei praticamente de uma vez só, quando eu saí todo mundo. Tá entendendo? Temos! Foi bizarro, foi um dia bem bizarro. Foram momentos especiais também que eu nunca vou esquecer. Oi, meus amores, tudo bem? Meu nome é Pablo Bispo, eu faço parte dos DOG, junto com o seu ícone, Sérgio Santos. Sou um dos criadores do Embrasa. E vim falar um pouquinho sobre a Ana, a Ana K, que é uma artista incrível, uma pessoa incrível, um ser humano incrível. E é muito importante isso, porque o Embrasa procura sempre isso, né? Quem é verdadeiro, quem tem essência, quem tem amor. E como é que a gente consegue fazer isso ficar explícito nas músicas, né? Como é que a gente consegue tirar esse DNA, essa essência sua e colocar em música. E pra isso a gente precisa enxergar pessoas que tocam a gente. E quando a Ana foi de primeira, quando a gente viu, a gente falou, caraca, que artista incrível, que alma incrível. A gente realmente acha que nesse cenário musical do Brasil, que a gente tem trabalhado bastante, a gente consegue enxergar pontos de artistas que podem surgir, né? São infinitas possibilidades. Quando a gente viu a Ana, a gente falou, caramba, a Ana K pode ser uma artista tão importante aqui, no lugar de fala, na voz e tudo que ela pode agregar e trazer na música. É muito importante falar como a Ana não tinha muita experiência de palco. E como ser artista foi um processo novo pra todo mundo. pra ela e pra gente também. Porque normalmente a gente começa com uns artistas que já fizeram alguns tours, ou que já tiveram esse processo. Com a Ana foi um processo contrário. Bom, queria começar a falar do processo que foi ter as aulas de dança com o Jesse Miller, que é minha coreógrafa. A gente teve um processo muito delicado, porque desde o início eu consegui enxergar algo em mim que eu já não enxergava mais. Eu passei por algumas coisas que eu acho que é normal, todo mundo passa. E fui perdendo partes minhas que com a dança e com essa consciência corporal que a Jesse me trouxe, eu fui reencontrando. Então, além de ser todo um processo pra dançar, entregar coreografia, entregar performance, entregar confiança, foi um processo psicológico também. Foi muito pessoal pra mim, a Jesse sabe, quem tá aqui por perto sabe também. E com certeza me abriu portas e gavetinhas no meu coração, na minha alma, que fizeram com que a Ana K. tivesse daquele jeito no clipe e nos próximos que eu juntei. Quando eu descobri que eu teria coreografia no meu clipe, eu teria um balé de peso tão maravilhoso como é o balé que eu tenho, que é Pedro Reis, Bruno Barbosa, Lario Zato e Zayla. Nesse momento, eu acho que caiu a ficha de isso está acontecendo e isso vai ficar incrível. Oiê, sou a Jessica Miller, sou coreógrafa da Ana K e eu vou contar um pouquinho do processo dela comigo, não só coreograficamente, mas em aulas e tudo que a gente pôde trabalhar. Faz um mês e meio, mais ou menos, que eu conheço a Ana e ela chegou pra mim. Tive uma proposta de poder trazer algo diferente, corporalmente falando pra ela e com que ela se conhecesse um pouco mais. A gente começou a ter os processos de aulas particulares, eu comecei a conhecer o corpo dela, a entender as opções que ela gosta, o jeito que ela gosta de enxergar e não só o meu, mas a gente começou a trabalhar todos esses dias até hoje, né, a gravação do clipe, entendendo o que a gente poderia chegar a um processo evolutivo, corporalmente falando. Tanto como, não só pra câmera, tipo, em questões corporais, mas eu acho que principalmente também emocional. A gente lida muito com autoestima, né, com a dança. E eu acho que pra uma artista como a Ana, empoderada, feminista, é interessante todo esse trabalho. Como o primeiro clipe, a gente quis trazer uma pegada um pouco mais pop, mas não deixando de ter algo que a Ana cagoste e se identifique, eu escolhi cada uma persona muito especial e muito representativa, né. Então eu acho que a união dos quatro, Larissa, Zayla, Pedro e Bruno, foi incrível porque eu acho que eles representam o que ela é também. Então é um pouco de cada um que ficou incrível no processo todo e com certeza o resultado vai ser incrível, cara. Tô emocionada. Gente, assistindo pra mim. Tô lá solta, tô lá largada. Ó. Não dá, não dá. Eu acho que eu ia ficar morrendo de nervosismo, ia ficar muito divertida. Inclusive, é que... Desde o primeiro tratamento que eu recebi sobre o clipe até o tratamento final, a gente teve uma grande série de reuniões e troca de referências. A gente teve, antes do clipe, uma diária só pra prova de cabelo. A gente tirou um dia só pra ver isso, o dia inteiro. Trança, coquinho, bantunots, tudo. A gente fez tudo pra entender a logística de como fazer tal movimento com esse cabelo, em que cenário a gente encaixa tal cabelo. E quem eu tive o prazer de ter fazendo esse trabalho foi o Hudson Mota. Ele é um profissional maravilhoso que eu tenho muita sorte de poder chamar de amigo. E, bom, vocês viram o resultado no clipe, né? Ficou incrível. Eu quero agradecer toda a minha equipe. Cada um deles, assim... Se um deles faltasse, a gente sentiria a diferença. E você que tá assistindo o clipe, você que tá vendo, escutando as músicas do EP, você sentiria a falta dessa pessoa, com certeza. Inclusive, nos camarins a gente dava risada, a gente fazia palhaçada. Teve uma surpresa maravilhosa também, que levaram um amigo meu lá, que já não via faz muito tempo, que eu sentia tanta falta. E foi um momento muito especial, assim, Que eu acho que o dia já, por si só, já era de se tornar inesquecível. Mas o fato dele estar lá e presenciar esse momento tão especial na minha vida tornou o dia realmente memorável. Eu nunca vou esquecer isso. Inclusive, eu queria agradecer muito a Malu, porque ela que proporcionou esse momento tão lindo. Ela esteve lá, segurou minha mão e falou É isso, você consegue. Porque, assim, gente, pra eu me desestabilizar, é um, dois. Com emoção, é um, dois. Mas ela foi com a minha mão e falou assim, ó, Respira, vai com tudo. Esse dia é seu. Um beijo enorme. Espero que vocês gostem. E aguardem que vem mais. Corri a meia maratona em menos de um mês Ganhei um Oscar por fazer um drama com meu ex Um diamante negro vale mais do que dinheiro Ganhei um Grammy por cantar Rihanna no chuveiro Eu quero tudo, tudo, tudo pra mim Eu peço mais que o dobro, dobro prato Um sundae de morango com chantilly E um sorriso bobo, e um sorriso bobo Eu quero tudo, tudo, tudo pra mim Eu peço mais que o dobro, dobro prato Um sundae de morango com chantilly E um sorriso bobo, e um sorriso bobo Eu quero tudo, tudo, tudo pra mim Eu peço mais que o dobro, dobro prato Um sundae de morango com chantilly E um sorriso bobo, e um sorriso bobo E um sorriso bobo, e um sorriso bobo